E aí meus filhos, como vocês estão? Beleza? Eu sou o Tessa Moutinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, hoje vou gravar mais um daily vlog pra vocês, que hoje vai ser o tour na serra. Bora! Galera, hoje vou gravar mais um dia. 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 Então Galera, chegamos na serra agora. E aí galera, agora sim estamos começando o nosso dia em Pontos de Lacerda. E é nóis. Bora comer, né? Mano, o lanche sumiu, cara. O lanche sumiu, cara. Desapareceu rapidamente. Então mano, estamos saciados agora. Agora correria na boa, né? Simbora. Boa boa. Então mano, agora já resolvendo um pouco de parada. Agora estamos dando um giro aí. E aí, vocês vão ver. Hashtag pra nós no barco. Fui. E aí, meus frutas. Amanhecemos mais um dia aqui na serra. Eu era pra mim ter ido embora ontem, cara. Mas não fui, né? Óbvio que estou aqui. E... Nosso plano é ir embora hoje. Chegar em Jauru antes do almoço. Ou... Até na hora do almoço. E agora... Acordei ficar aqui. Agora estou na casa da minha tia. E... Esperar o táxi. Que eu... Aqui não tem Uber, né? Então nós andamos de táxi. E... Esperar pra ir embora. E é nóis. E é nóis. Então, galera. Chegamos aqui em casa agora. Graças a Deus. Correu tudo bem. Fomos bem. Voltamos bem. Resolvemos tudo que tive que resolver lá. Só não gravei mais pra vocês. Porque... Onde eu fui, não podia gravar. Mas... É isso. Espero que tenham gostado. Se gostou disso, gostei. Se inscreva no canal. E deixe o seu joinha. E... Aguardo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.